Olá a todos, seja muito bem vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é o William Fernando e nesse vídeo vamos fazer uma manipulação de imagem bem bacana e rápida então, sem enrolação, bora começar pra dar início eu vou criar um novo projeto, então vou vir em arquivo, novo vou criar um tamanho de web mesmo, no tamanho de 1080x1080 eu quero uma imagem quadrada maravilha, vou desmarcar a opção de pranchetas e já vou criar com fundo transparente vou vir em criar, ctrl 0 para se ajustar e vamos começar a importar as imagens se você quiser utilizar as mesmas imagens que eu, o link vai estar na descrição deste vídeo vamos começar aqui, eu vou vir em arquivo, colocar incorporado vou inserir essa imagem número 1, primeiro né vou aumentar um pouco a escala dela e vou posicionar basicamente assim vou dar um enter e já vou inserir minha outra imagem arquivo, colocar incorporado, vou inserir essa imagem 02 vou aumentar a escala dela e subir um pouquinho basicamente assim vou dar um enter e jogar ela embaixo da imagem aqui do nosso Spider-Man né agora primeiro eu vou aplicar alguns ajustes para deixar a imagem do fundo preto e branco então eu vou aplicar por aqui porque se eu aplicar por aqui os ajustes vai criar uma nova camada vai criar uma camada só com esse ajuste e eu não quero isso, eu quero aplicar direto na imagem sem gerar uma nova camada só para o efeito então eu venho por aqui imagem, ajustes, preto e branco vou configurar a imagem do fundo aqui de acordo com algumas configurações aqui vou tentar deixar um pouquinho mais clara essa imagem não vai precisar fazer grandes alterações basicamente assim vou dar um ok pronto, eu apliquei esse efeito sem gerar uma nova camada lembrando que eu estou com a imagem como objeto inteligente assim se eu quiser fazer a edição novamente nesse efeito eu só clico aqui e posso alterar tá certo? agora eu vou fazer a mesma coisa na imagem do Homem-Aranha eu vou vir em imagem, ajustes, vou aplicar um preto e branco e vou configurar de forma com que deixe o nosso Spider-Man aqui um pouco mais escuro tá? então mexendo aqui nas configurações eu vou diminuir os tons de vermelho os tons de amarelo que pega bastante a pele eu vou aumentar um pouquinho nos tons de verde eu não vou precisar mexer muito porque não tem muito verde na cena né? nos tons de ciano eu vou puxar um pouco mais pra cá os tons de azuis eu vou puxar um pouquinho pra cá e os maguentas um pouquinho pra cá percebam que ficou bem mais escura a imagem né? uma vez feito isso eu vou dar um ok agora eu vou inserir mais uma imagem aqui eu vou vir em arquivo, colocar incorporado vou inserir essa imagem 03 que é a imagem dessa nuvem né? dessa fumaça vou aumentar aqui bastante o tamanho certo? e vou rotacionar pra rotacionar a cada 15 graus e aí vai ficar assim eu vou escalar deixar isso aqui bem maior pronto primeiro eu vou jogar essa imagem embaixo da camada do Homem-Aranha tampando somente a imagem do fundo né? e depois mudar o modo de mesclagem dessa fumaça para a divisão beleza já tá ficando legal eu vou vir aqui novamente e vou apertar CTRL J duplicando essa camada referente a essa neblina né? essa fumaça então CTRL J agora eu vou fazer mais uma cópia dessa imagem eu vou apertar CTRL J só que eu vou jogar essa que eu fiz uma cópia em cima do Homem-Aranha essa aqui vai por cima também tá? só que aí eu vou até posicionar um pouquinho mais pra baixo aqui certo, maravilha opa, deixa eu posicionar certinho aqui beleza por enquanto temos isso aí agora em cima de tudo que já criamos vamos aplicar um ajuste de pesquisa de cores aqui vai ter diversas opções eu vou escolher uma qualquer aqui depois que eu terminar o efeito que eu quero fazer aí eu vou trocar novamente para ver qual fica melhor tá? mas eu vou apertando a setinha para baixo aqui na opção de carregar LUT aqui e escolher um bacana que fique bem escura a imagem no caso por enquanto eu vou deixar esse aqui tá? mas somente por enquanto uma vez feito isso vamos criar um objeto então nas ferramentas de forma do Photoshop eu vou criar um retângulo eu vou criar um retângulo vindo daqui para cá mais ou menos assim vou até subir um pouquinho esse retângulo acho que ficou muito para baixo pegar ele aqui e subir um pouquinho para cá um pouquinho para cá assim acho que assim já tá bacana tá? esse retângulo por padrão ele tá sem preenchimento e é assim que eu vou deixar mesmo sem preenchimento porém eu quero colocar um traçado nesse contorno por enquanto eu vou colocar um traçado na cor vermelha tá? e aqui eu escolho o tamanho desse contorno né? desse traçado eu vou deixar mais ou menos assim bem fininho tranquilo vou posicionar isso aqui um pouquinho mais para cima beleza e aí eu tenho isso aqui por enquanto agora eu vou fazer o que? eu preciso dar a impressão que esse retângulo passe por trás da cabeça dele então eu vou vir aqui aplicar uma máscara nesse retângulo vou vir aqui pegar um pincel com a máscara selecionada na cor preta eu vou apertar CTRL mais aqui e vou esconder um pedacinho aqui desse retângulo diminuir um pouquinho utilizando os colchetes e vou tirar esse pedaço aqui ó basicamente assim que já vai dar a impressão que esse retângulo está indo por trás da cabeça dele CTRL zero para se ajustar certo? agora vamos aplicar um estilo de camada nesse retângulo então eu vou clicar duas vezes nesse espaço vazio vou começar aplicando aqui uma sobreposição de cor e vou deixar esse retângulo na cor branca depois eu vou vir aqui em brilho externo agora simplesmente eu vou colocar aqui um tom de vermelho na cor desse brilho externo ok e vou expandir um pouco aqui essa opção só um pouquinho maravilha depois disso eu também vou colocar um brilho interno e também na cor vermelha tá? maravilha uma vez feito isso eu vou dar um ok por enquanto eu tenho esse efeito agora agora eu vou criar uma nova camada vou pegar um pincel e vou utilizar um pincel diferenciado aqui tá? que inclusive eu também vou deixar na descrição do vídeo tá? vou vir aqui vou vir nas opções de xeribomb que é o pincel que eu vou utilizar e vou pegar aqui este aqui acho que este aqui tá? que é um pincel como se fosse uma explosão de tinta beleza? e vou dar um clique bem em cima aqui dele nessa nova camada maravilha vou dar até mais uma aqui ó pronto uma vez feito isso eu vou aplicar o mesmo estilo de camada que eu apliquei no retângulo então botão direito copiar estilo de camada vem na camada de cima que é a camada desse jato de tinta botão direito colar estilo de camada e aí ficou esse efeito aqui que por enquanto eu preciso configurar eu vou clicar duas vezes aqui e vou desmarcar a opção de brilho interno que vai ficar bem melhor tá? e aí você pode vir no brilho externo e configurar o tamanho disso aqui né? desse brilho eu vou deixar mais ou menos aqui uma vez feito isso eu vou dar um ok beleza uma vez que você já fez isso você vai pegar essa camada né? referente ao a esse efeito de pincel que eu fiz e jogar embaixo do Homem-Aranha certo? por enquanto ficou meio apagado né? mas é nesse momento que eu vou clicar aqui no pesquisa de cores e escolher um outro efeito né? um outro LUT então vou vir aqui e vou escolher um que combine melhor com esse efeito no caso no caso eu gostei desse aqui vou deixar esse por enquanto só que eu vou selecionar essa camada referente ao a esse jato de tinta e vou colocar um pouco mais só vou dar um clique aqui ó basicamente assim agora eu vou criar um texto aqui vou pegar a ferramenta de texto e vou colocar um texto aqui vou colocar Spider vou colocar de maiúsculo Spider-Man maravilha vou posicionar esse texto basicamente aqui eu vou colocar o começo da letra encostando nessa grade depois eu vou expandir esse texto até encostar do outro lado não encostar né? ficar bem próximo certo? uma vez feito isso eu vou aplicar nesse texto o mesmo estilo de camada então botão direito colar estilo de camada certo? posso clicar duas vezes aqui e diminuir um pouco o brilho externo para se ajustar melhor ou aumentar beleza vou posicionar isso aqui um pouco mais para baixo uma vez que eu fiz tudo isso eu vou vir aqui em cima de tudo e aplicar um ajuste chamado curvas vou pegar as configurações desse curvas que tem uma linha né? clicar e criar um ponto bem aqui e tensionar para baixo deixando a minha imagem mais escura bom só para finalizar eu vou corrigir aqui colocar um traço aqui né? Spider-Man acredito que tem um traço aqui certo? e diminuir um pouco o tamanho aqui prontinho projeto finalizado espero que você tenha gostado ao ponto de deixar seu like fiquem com Deus e te vejo no próximo vídeo até lá